É isso aí! Mão na Massa, ao vivo com a Eloy Casagrande e Luiz Mariucci. A música que eles acabaram de tocar aí é a música Rio, Rio de Janeiro. É isso aí! É isso aí! E ela tem uma percussão ali no meio, tem uma certa brasilidade, né? Exatamente, pra remeter essa coisa do Rio, né? De samba e tal. É tipo como se fosse um samba triste aí, né? Nesse meio aí, pra mostrar meio que a realidade que rola, né? É, o Eloy, a gente tava conversando lá fora, né? Antes aqui do Mão na Massa, aqui propriamente dito, que essa é uma música que ela exige muita técnica, né? É isso, por quê? Exatamente, ela tem partes bastante rápidas também. Eu acho que inclusive no CD, a música contém os bumbos mais rápidos. No outro CD, a parte contém os bumbos mais rápidos é nessa música também. Também tem uma parte no meio que é bem quebrada, tem bastante técnica, principalmente nas mãos também, nos pés. É uma parte bem legal. Ah, falando em bumbos, qual é a técnica que você usa pra tocar os bumbos? Ah, eu uso o Hew Up, né? Que a gente fala. Que é com o calcanhar levantado. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali. Que é uma técnica bem comum, assim, utilizada pelos bateristas, que utiliza essa técnica pra obter maior volume, maior potência na batida, né? Também tem outra técnica estranha que eu uso. Demonstra aí pra gente. Tá, é o Hew Up, que seria o calcanhar levantado. Que ela obtém maior volume na batida, né? Maior velocidade também, por isso que eu utilizo ela. Também existe o Hew Down, que é o calcanhar abaixado. Que é uma que já não obtém tanto volume. Sim, sim. E também tem outra técnica engraçada que eu uso, que eu não sei o nome dessa técnica. Uma técnica que surgiu naturalmente, né? Que eu jogo o pé de um lado pro outro. Que é uma técnica meio diferente. Não sei se tem como filmar aqui no pé direito, aqui, ó. Que é o pé aqui. Aê! Ah, então a técnica é o Eloy Casagrande. É, mais ou menos. Já tem outras bateras que também fazem, né? Mas foi um negócio que surgiu naturalmente, assim, não teve nada... Tá, bonitão esse seu pedal, hein? É legal, né? Pois é. Nunca tinha visto isso aí. Era um cobra. Isso. Legal, hein? Muito bom. E o Mariotti, fala aí da sua parte, então. Quais as características técnicas dessa música aí no baixo? Então, essa música tem que tocar... Ela é rápida e tem que tocar forte, né? Tem que tocar com pegada. Ela tem muitas... O baixo acompanha muito o riff da guitarra e os bumbos, né? O som inteiro. Então, tem que ter uma força pra sair essas bases mais trash netas que tem no começo, né? Mais pesadas que a guitarra faz bem cavalgada e tal. Tem que fazer bem preciso, bem forte pra sair. E sobre essa parte aí que remete aí ao Brasil, como é que os fãs recebem esse tipo de... Ah, eu acho que hoje em dia já é bem normal, assim, né? Na época que a gente fez o Holy Land com o Angra, aí foi mais contestado, assim. Muita gente gostou muito e muita gente não gostou. Não que não gostou, mas achou que não tinha nada a ver misturar metal com o brasileiro e tal. Só que no mundo inteiro as pessoas misturam metal com N coisas. Suas tradições, né? Exatamente, é. Por que não aqui? Exatamente. Mas isso é uma resistência do público do metal aqui do Brasil? É mais aqui, assim. É mais aqui por ter essa coisa, né? De o roqueiro não gostar de samba ou não gostar do... Mas nada a ver, assim, eu acho que hoje em dia tá bem, né? Desde o Sepultura, né? E muitas bandas fizeram isso, eu acho que... E aí o público acaba vendo que lá fora todo mundo gosta, né? É uma coisa que fica legal, que o gringo gosta e que a gente acha legal também, né? Pra dar o toque aqui no Brasil mesmo. É, eu acho interessante que às vezes o radicalismo vem mais da parte dos fãs do que dos músicos, né? Os músicos do metal têm a mente mais aberta. Exatamente. Você pega desde o começo, que o Deep Purple já começou misturando música clássica, né? Aí outras bandas misturavam o folk, ou misturavam o blues, ou... Você vê mais recente o... Caramba. Ah, o System of a Down, que tem uma puta de uma influência lá do país deles, né? Com violão e com melodias estranhas, né? Então, eu acho que... Eu acho que só tem a ganhar essa mistura. Você é um cara que ouve vários tipos de som, né, Meloy? Ah, é. Escuta de tudo, assim. Não tenho preconceito a nada.